Agradeço imenso o convite, alguns de vocês foram meus alunos e é um prazer e uma grande honra estar aqui para vos falar sobre, dar um elogio à ideologia na física porque há uma ideia errada de que a ciência é puramente objetiva, racional e que, portanto, outros fatores não entrou em jogo. E isso o que eu pretendo mostrar, de forma sucinta, é que não é bem verdade. A ciência é uma obra dos homens e, portanto, sofre de todos os defeitos que o homem tem. E, de facto, quando se fala de ideologia fala-se de uma crença e essas crenças estão, de facto, na ciência desde o início, porque a ciência começou de uma forma mística e foi evoluindo para se tornar uma coisa mais séria, com uma linguagem matemática e, segundo a definição de ciência do Karl Popper, o que define, de facto, uma disciplina científica é a possibilidade de se ver, de se falsificar essa teoria e toda a teoria que não cumpre estes critérios de falsificabilidade é uma pseudociência. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, ou numa civilização que está um pouco à deriva e, em grande parte, comecei a considerar o porquê da situação um bocado dramática em que vivemos e eu encontro, por assim dizer, três responsáveis, que não são responsáveis, mas são três gigantes intelectuais, que, por assim dizer, justificam, ou pertence com eles, com essas teorias, racionalizar o que está aí. E o que está aí, portanto, os responsáveis, que são os gigantes intelectuais, portanto, era o Sir Isaac Newton, Adam Smith para a economia e o Darwin para, enfim, a biologia. Curiosamente, o Newton, ele, de facto, com as suas três leis da física, que vocês todos conhecem e faz parte da cultura geral, ele, com aquele espírito de rigor que ele pretendeu transmitir à ciência, e ele, de facto, deu as regras para a ciência atual, que é de ser extremamente disciplinada, de critoriosa, de ser sistemática, ele depois foi copiado por grandes economistas, entre os quais o Adam Smith, e na economia, e depois pelo Darwin também. Agora, acontece que essas ideias têm sido usadas de uma forma abusiva, a meu ver, isto porque, de facto, também o próprio Newton, como formulou a sua teoria, também proporcionou isso, não é? E o que se vê, por exemplo, na economia, de facto, é uma situação em que o fator humano foi completamente esquecido, não é? O fator humano foi completamente esquecido e o que está, portanto, aí é o mercado de trabalho, não é? A palavra que se usa é o mercado de trabalho e, em vez da economia estar ao serviço, enfim, do ser humano, não, está, de facto, o ser humano ao serviço da economia. E quando se fala de mercado de trabalho, na verdade, a ideia que se transmite é que também nós passamos a ser uma mercadoria, não é? Estamos uma mercadoria disponível para ser usada até à exaustão, não é? O Darwin, por outro lado, foi aquele que pela primeira vez introduziu na ideia da ciência, a ideia, portanto, da seleção natural, que pela primeira vez expulsava a ideia de Deus como o arquiteto, o designer, não é? De tudo isto, não é? Mas, estas ideias que depois os outros seguiram, baseando-se na genialidade do Newton, foi de facto seguir um caminho perigoso, porque o que se vê hoje é que toda a gente diz que há um excesso de população, há um excesso de população e, portanto, se vocês notarem bem, há uma certa, portanto, apatia em relação a tanto massacre, a tanto população que morre de fome no mundo, a miséria, não é? A miséria é enorme. Nós somos, de facto, uma pequena percentagem da humanidade que é privilegiada, porque a maior parte está numa situação dramática, não é? Estas ideias, portanto, têm sido perigosamente introduzidas e até na própria ciência houve um feedback, não é? E a ciência começou a seguir um percurso, a ciência e a tecnologia, não é? Que, a meu ver, é perigoso, é um caminho perigoso, não é? E o caminho é tão perigoso que eu fico sinceramente preocupado, às vezes até digo aos meus alunos, confesso a preocupação porque, na realidade, talvez até a ideia de civilização tenha sido um erro, não é? Porque na universidade nós temos que pensar fora da caixa, não é? E fora da caixa é pensar, será que a civilização foi um erro? Pode ter sido um erro, não é? A civilização começou com a invenção da agricultura, mas, vejam só, não é? Quando começou a cibernética, portanto, as perspectivas que se abriam para a humanidade era que, de facto, os robôs iriam trabalhar para nós, não é? Os robôs iriam trabalhar para nós e nós teríamos tempo livre para o entrepeneurismo, para andar para ir pelo mundo, não é? Para, de facto, gozar a vida, não é? Gozar a vida, que ninguém sabe o que é uma coisa misteriosa, não é? Mas o que nós vemos hoje é uma situação perigosa, quer dizer, há drones, eu trabalhei em drones nos Estados Unidos, com um dos pioneiros dos drones, que, aliás, foi preso, foi o primeiro caso de um professor nos Estados Unidos que foi preso, não é? Porque ele trabalhava, portanto, em propulsão a plasma, como eu também trabalho, e, então, ele foi preso e acusado pelo FBI e pelo Ministério Público por passar segredos para a China comunista, não é? Como se a China fosse comunista, de modo algum a China é comunista, não é? A China tem apenas o Partido Comunista, de facto, que faz um trabalho extraordinário para manter aquele país enorme a funcionar de uma forma que não é caótica. E, então, estes drones agora, não é? E os cientistas que trabalham debaixo desta ideologia extremamente liberal que está aqui, não é? Estão a fazer drones que podem decidir, por eles próprios, no seu computador de bordo, se podem matar ou se vão matar ou não alguém. Já não há a mão humana ou a decisão humana, é os drones. E serão os robôs que, portanto, com a dedicação dos estudantes e dos investigadores, dos cientistas, estão a trabalhar para desenvolver a inteligência dessas máquinas de uma forma, a um nível extraordinariamente mais elevado que o ser humano, comunicando pela cloud, de tal forma que um dia eles próprios vão ver que nós, burros, estamos a perturbar a vida deles, porque eles podem reconstruir-se uns aos outros, não é? Eles vão fazer isso, não é? Eles não precisarão de nós para nada. E, então, aí, eles vão nos destruir. E nós, aí, perceberemos que a solução possa ter sido um erro, não é? Tudo isto acompanhado também com uma ideia também newtoniana de que, de facto, este universo, este mundo dos corpos, material, pode-se controlar, pode-se predizer, etc. Que é uma ideia errada, não é? Então, tem-nos levado a quê? A um mundo em que agora aparece a biologia sintética. A biologia sintética, as chemtrails, aquelas nuvens estranhas que se vê, não é? E a chamada smart dust. Portanto, os cientistas, a ciência, não é? Que nós esperávamos. E a tecnologia que deveria construir, de facto, qualquer coisa do humano. O smart dust, então, o que é? Pode-se colocar lá o que vocês quiserem. Pode-se colocar lá nanorobôs que vão saber o que vocês pensam. Pode-se colocar lá bactérias adormecidas. Epa, isto está tudo no Google. De facto, isto é uma coisa extraordinária que a civilização produziu, não é? Que podem ser ativados por sinais eletromagnéticos. Nós vamos, aspiramos a esse pó que cai no chemtrail. Por exemplo, há um caso estudado, e até com uma publicação científica, que podem ver na internet, e comprovado que lançaram poeiras sobre uma determinada cidade indiana, que matou milhares de pessoas. Poeiras tóxicas. E então, o smart dust, vocês podem também ver, não é? Podem colocar o que quiserem. Nós absorvemos. Fica adormecido. E quando nos quiserem matar, porque estamos a mais, porque, enfim, o Maltos e o Darwin, que não disseram, mas, enfim, que essa ideia serve, essa ideologia, então nós poderemos, de facto, serem mortos, sermos mortos, não é? Estas ideias perigosas que hoje continuam aí, porque abrem o caminho ao terrorismo, não é? O terrorismo é uma arma extremamente conveniente, não é? Para manter o terror sobre sociedades, não é? O terror imposto por determinadas elites, ou grupos de pessoas completamente patológicos, não é? Bom, e eu, quando estudei a mecânica, porque a ideia, de facto, que eu queria era chegar aqui, não é? Era chegar ao Newton. Eu comecei a pensar que, de facto, aquela ideia da força externa igual à massa vezes aceleração, que é o que vocês aprendem na escola, não é? Eu ensino aos meus alunos. Essa ideia é uma ideia perigosa, não é? Porque essa ideia é perigosa porquê? Essa ideia é perigosa, bom, eu soltei aqui algumas coisas, que é esta que está aqui, não é? Porque esta ideia diz que há uma força externa, externa, que agindo sobre o sistema, um corpo, o vosso, vos escraviza completamente. Vocês ficam com uma aceleração, com uma velocidade a descrever o movimento, uma força externa, a qual vocês estão submetidos, é a palavra que a gente põe nos exercícios para os alunos, não é? Isto é perigoso, não é? Isto é perigoso. E esta ideia de que é possível uma força externa, de forma impune, dominar o ser humano, está errada. E eu, de certa forma, acho que estou a contribuir para isso, porque, em 2013, publiquei um artigo numa grande revista, que é do Grupo Nature, que é a Scientific Reports, vocês todos podem ir, paguei um dinheirão para aquilo estar acessível ao público, do meu bolso, e então, o que é que eu mostrei? Eu mostrei que o Newton, ele não tinha hipótese, ele não tinha hipótese de chegar a esta lei, porque, no tempo do Newton, a termodinâmica não estava desenvolvida, não é? Só veio com o trabalho do Carnot, do Clausius, não é? Para introduzir este conceito novo de entropia, o Newton não conhecia, portanto, ele nunca podia chegar a isso. E então, o que no Newton havia, era uma maneira de ligar o movimento geral no universo, que é constituído por uma translação e uma rotação, resolvendo, de forma independente, a equação para a translação, que é esta, e a equação para a rotação, que é esta, que é parecida. Aliás, eu nunca descobri bem quem é que, de facto, escreveu isto, mas parece que foi o Newton. Mas, não há documentos históricos, não consegui encontrar. Mas, o que eu fiz nesse trabalho, é que, bom, há um conceito novo, não é? Que foi introduzido pelo Clausius Caron, que é o de entropia. E então, todos os fenómenos que ocorrem no universo, nesta sala, dentro do vosso corpo, resulta, essencialmente, de um balanço, entre dois conceitos distintos, que é o de energia e de entropia. E há uma dualidade, e uma luta, não é uma luta no sentido como há hoje, que é tudo agressivo, tudo selvagem, é um equilíbrio, não é? Entre as duas, a energia tendo para o mínimo e a entropia para o máximo. e quando eu pus isto num princípio variacional, eu descobri que a lei do movimento não era aquela, porque aquela, o F igual a MA, como vocês alunos sabem, tem que ser resolvida com outro, o Tau igual a DLDT, depois junta-se no FI. Não, há uma equação que é esta aqui, esta aqui, e esta junta os dois. E eu depois comecei, eu ainda duvidei, tive para deitar fora o trabalho, porque, pronto, há sempre a ideia que só, enfim, só os newtons e coisas, podem chegar a coisas assim que têm utilidade para a humanidade, não é? E então, eu apliquei isto aos nossos problemas, não é? Que eu dou aos meus alunos da mecânica e eu resolvo, e vocês podem resolver, se depois começarem a consultar o trabalho, qualquer problema de mecânica com esta equação integrada, não é? Eu escrevi, estou acabado de escrever um livro, já fiz uma proposta também, uma grande diretora que está a analisar, se é possível, enfim, se estão interessados ou não, publicar o trabalho. Mas o que é que esta equação diz? Esta equação já não diz que nós estamos sujeitos a uma força externa, ele diz que há a possibilidade do sistema controlar, desviar-se, contornar os obstáculos. Isto é um gradiente, é uma taxa de variação espacial da energia de rotação que todos os corpos têm. Talvez por isso se é cusder, vis, não é? Portanto, na antiga Pérsia, no Irão e tudo, para encontrar Deus, para encontrar Deus, dançam, 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 dançam para encontrar Deus, dançam para encontrar Deus, não é? Esta nova visão, tudo na natureza, no fundo, resulta de um balanço entre um movimento de translação e de rotação. e a rotação, na realidade, os tornados, por exemplo, são uma tentativa da natureza de encontrar o equilíbrio, não é? Mas é uma tentativa de fugir também a efeitos externos, não é? Rodam, tal como o atleta do parkour, também quando salta do andar, roda, são partidosos. E esta nova visão foi uma tentativa minha de voltar a dar à ciência uma perspectiva que é aquela que deve ser para a ciência, não é? Que é de reencontrar um equilíbrio e voltar a dar à humanidade um renascimento, um renascimento em que a palavra humana e humanidade possa estar presente, não é? Que a ciência esteja ao serviço da sociedade e das pessoas. Muito obrigado. É tudo o que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.